Foi há um ano que o Largo do Barata, em Campo Maior, ficou inundado num dia de chuva forte que fez transbordar as ribeiras. A água e a lama deixaram um rasto de destruição. Quem perdeu quase tudo tenta recompor-se e ainda tem na memória a tragédia. A água chegou exatamente aqui, à parte de baixo destes focos. Nós hoje ainda estamos a limpar. Eu, por exemplo, comecei ontem a executar um trabalho que é o som de rua, o som de linha aqui em Campo Maior. E neste momento ainda estamos a pintar algumas colunas, a reparar, a substituir altifalantes, porque ainda temos colunas suficientes para fazer o trabalho. E tem sido estes meses todos, temos há pouco e pouco, estar a fazer a reparação e a limpeza dos materiais. Apesar das muitas promessas de apoio, há empresários que continuam sem ajudas. Fazem o que podem para não parar de trabalhar. Já passou quase um ano e estamos à espera de respostas. Acho que mais ou menos as coisas estão encaminhadas, mas ainda não está o definitivo e o ok a dizer, sim senhor, vamos fazer a transferência dos dinheiros. Portanto, ainda não recebeu qualquer apoio? Não, não recebi qualquer apoio. Fizemos o verão passado com o apoio de algumas empresas amigas. Subalugámos material, outras pessoas também que nos emprestaram. E conseguimos safar o ano de alguma maneira. Alguns moradores desta zona de Campo Maior, sobretudo os mais velhos, saíram das suas casas e já não voltaram. Quem ficou teve que arregaçar as mangas e pôr mãos à obra. Nessa altura a minha casa ficou completamente vazia. Vazia. Desde a casa de banho à sala de estar. Fiquei sem nada. Electrodomésticos, não conseguimos recuperar nada. Imobílias. E pronto, foi assim durante alguns meses. Nunca não quisemos sair daqui. Tivemos que recuperar as nossas paredes, porque para a casa não se degradar e fomos fazendo algumas obras e fomos fazendo para que tivéssemos a nossa casa agora no Natal, toda recheada. Com a ajuda da família, amigos e colegas de trabalho, este casal conseguiu começar de novo. Dos cerca de 6 mil euros que tiveram que gastar, fora as ajudas, só uma parte foi coberta pelo município. Também tiveram ajuda da Câmara? Agora, há pouco tempo. Tivemos 2.750 euros de ajuda. Para quem perdeu tudo, não é? Não foi suficiente? Claro que não. Nós conseguimos montar a nossa casa com o nosso trabalho. Guardámos os subsídios de férias do ano passado, Natal. Pouco senão não conseguimos. 2.750 euros. Nos dias que correm, não é nada. Perante o apoio do Governo, apenas destinado a empresários e agricultores do Conselho, a Câmara criou um fundo para ajudar os particulares. E muitos já beneficiaram da medida. Tínhamos aqui 2 casos onde havia perda praticamente total das habitações. Há um ano atrás nós cedemos habitações sociais do município, onde ainda aos dias de hoje um dos proprietários de uma das habitações aqui da Alagoa ainda usufrui dessa mesma habitação social. Nós, há N medidas tomadas até esta fase, passado praticamente um ano. Nós, logo nessa altura, surgiu aqui, por parte da Ministra da Coesão, a proposta de apoio que iria surgir, mas depois acabou por vir a ser vocacionada praticamente 5 ou 6 meses depois, única e exclusivamente para os empresários. A agricultura, logo nessa fase, também percebeu que teria uma linha de apoio própria. E passados 5 ou 6 meses percebemos que continuava a faltar aqui o apoio aos particulares. Nós tivemos aqui famílias com grandes perdas e decidimos avançar na criação do regulamento de apoio, uma verba estimada, porque nós tínhamos os prejuízos mais ou menos levantados, uma verba estimada de 85 mil euros. Esses fundos municipais, fundos da Câmara Municipal, que ao dia de hoje já apoiaram 8 famílias e que estamos neste momento a proceder a uma alteração desse mesmo regulamento para que possamos apoiar mais 7 famílias. A Câmara tem intervenções em curso para tentar evitar que a tragédia se repita, mas mesmo assim há moradores que vivem com o coração nas mãos.